Uncharted é uma das maiores franquias exclusivas da Sony, com certeza é motivo de muita gente escolher o Playstation para comprar e poder jogar algum jogo da série, porém, hoje eu reuni algumas coisas diferentes aqui envolvendo o Uncharted e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sendo assim, hoje veremos versões secretas do Uncharted. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino, então já vão deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal também, porque hoje veremos os jogos do Uncharted em outros videogames sem ser Playstation. E sério, separei umas coisas bem legais aqui para vocês e eu acho que vocês vão curtir, hein? Vamos lá! Galera, o Uncharted apareceu em 2007 pela primeira vez para o console Playstation 3 e a partir de então carrega uma legião enorme de fãs, né? E muitos números chamativos também, tanto que os 5 jogos da franquia, né? Os 5 jogos principais ali da franquia são muito bem avaliados e dificilmente alguém não gosta de algum dos 5 jogos, né? Eu particularmente fechei os 5 jogos principais da série, eu acho que é a única série de jogos que eu consegui fechar todos, Então eu sou bem suspeito aqui para elogiar, mas de qualquer jeito, só para constar uma informação extra aqui, Uncharted 2 é o terceiro da lista dos jogos mais bem avaliados do Playstation 3 no Metacritic e ganhou como jogo do ano em 2009. Então olha só, não é qualquer coisa aqui não, hein? Uncharted realmente é muito bom. Mas enfim, vamos lá, né? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas versões diferentes envolveram Uncharted, porque como eu já disse, vocês mesmos já sabiam, Uncharted é exclusivo da Sony. Então, onde tem algo assim acontecendo, sempre tem alguém tentando dar um jeito de colocar ele em outro console, ou até mesmo imaginando ele em outra época, né? Em outro videogame, enfim. A primeira versão que eu quero mostrar aqui para vocês não é bem um jogo, nem um vídeo mostrando como ele teria sido naquela época, mas sim uma espécie de abertura do jogo Uncharted. Então, isso que vocês estão acompanhando aí nesse exato momento, é um vídeo feito pelo canal Games Radar, e ele simplesmente montou uma abertura de como seria o Uncharted se ele fosse lançado para o portátil Game Boy. Então, vocês conseguem analisar os tons verdes, né? Que faziam parte da limitação do portátil, e também tem uma tela de começo do jogo que mostra claramente ali o Drake, né? É realmente bem feito, é realmente bem interessante, e dá até para ter uma noção de como teria sido o Uncharted se fosse lançado ali nos anos 90 para o Game Boy, né? Eu achei que ficou bem interessante esse vídeo. E aí Esse daqui é um pouco mais complicado de explicar, porque nem eu entendi muito bem o que é isso daqui, E embora seja difícil de acreditar, galera, essa versão é real. É da Sony e é mobile. É, isso daí que vocês estão vendo aí de fundo, realmente é um Uncharted para celular. Pelo que eu entendi, na época do lançamento do Uncharted 4, em 2006, a Sony criou um jogo mobile do Uncharted, chamado Uncharted Fortune Game, E esse jogo serviu mais para ajudar a promover o jogo do Playstation 4, sabe? Até porque esse jogo do celular aqui, ele é totalmente diferente, é uma pegada mais quebra-cabeça ali, mas que provavelmente você jogando, né? Você pensaria, ah, legal, beleza, esse jogo aqui é legal, esse jogo é de boa, Mas eu acho que eu vou comprar o Playstation 4 e jogar um Uncharted 4, né? Que eu ganho muito mais. Eu acho que foi essa a ideia, né? Não é certeza, não sei bem qual que foi a ideia desse jogo, mas, enfim, acompanha aí um pouco, porque de fato esse jogo existe, é da Sony, e é isso aí. Vamos ver. Você já imaginou alguma vez como seria o Uncharted se ele tivesse sido lançado para o Playstation 1? Mais precisamente no ano de 1998? Por que um canal americano pensou isso e fez esse vídeo que vocês estão acompanhando aí de fundo? É, e o resultado é incrível, né? Esse canal aqui é o 28D Make, os caras realmente são profissionalíssimos, né? Nesse quesito de imaginar jogos atuais para o ano de 1998, e realmente você consegue imaginar ali o jogo se passando nessa época, né? Principalmente com relação aos gráficos que realmente assemelham ali ao Playstation 1. Então é bem da hora, conferem aí. Uncharted no Nintendinho. É, galera, o canal Kill Screen Animation criou um vídeo em 2014 mostrando um pouco de como seria até então trilogia do Uncharted para o console antigo da Nintendo. Para aquele Nintendinho, aquele Nintendo 8-bits, não sei como vocês conhecem aí. Assim como no vídeo que vocês viram agora há pouco mostrando a versão do Uncharted para o Game Boy, esse daqui é praticamente a mesma coisa. Então o cara pegou ali os três jogos, né, do Uncharted, colocou os gráficos em 8-bits, né? Bem compatível ali com o Nintendinho, e simulou as telas de menu dos jogos. Então realmente ficou muito legal, realmente dá para você imaginar como teriam sido esses jogos na época. Enfim, acompanha aí um pouco. Outro jogo que eu quero mostrar aqui para vocês é um chamado Uncharted Trail of Eben Batuta. Sei lá como se fala aí, esse é nome difícil pra caramba, mas enfim. Esse jogo é simplesmente uma cópia descarada do Uncharted, sério mesmo. Vocês estão acompanhando aí de fundo já a gameplay, vocês já estão reparando aí o quão parecido que é com o Uncharted, né, galera? E assim, por mais incrível que pareça, ele foi lançado para o PlayStation 3, é mesmo. Então a Sony tinha total noção do que estava liberando ali para o seu console e não fez nada, cara. Simplesmente fechou os olhos e falou, ah, lança aí, vai tá bom. Não é igual o Uncharted não, pode lançar aí que tá de boa. Ele também recebeu versão para o PC e para o celular, e o jogo entrega exatamente os mesmos moldes do Uncharted. Então vai desde o nome do jogo e a capa, que é extremamente igual ali ao Uncharted, até a gameplay em si, né, com o protagonista, né, caçando ali os tesouros, enfim. Acompanha aí um pouco também, né. E para finalizar aqui, assim como eu ando fazendo nos últimos vídeos desse quadro, eu quero apresentar para vocês uma possível gameplay do jogo Uncharted 4 sendo jogado em outro console atual, né. E vocês comentem aí se é real, se não é real, enfim. Bom, o canal Soul Trigger gosta de fazer vídeos para deixar a nossa cabeça ali toda confusa, e aparentemente ele conseguiu colocar o Uncharted 4 na tela do seu Nintendo Switch. É, e jogar de boa ali com o seu controle de Play 4, na maior naturalidade, na maior paz e tranquilidade ali. Agora, isso é possível? É possível usar a tela do Nintendo Switch como TV e conseguir receber imagens de qualquer outro videogame? Comentem aí e me ajudem nessa, porque realmente não sei, e quero ler todos os comentários aí de vocês me explicando o que está acontecendo aqui, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, o vídeo de hoje foi escolhido por vocês, muitos comentários recentes aí no canal pediram versões secretas do Uncharted, e eu gravei. Então, vamos para o próximo. O que vocês querem ver agora? Comentem aí, tá bom? E não esqueça de passar nesses outros dois vídeos que estão na tela, que também é das versões secretas, tá bom? Eu vou colocar do Minecraft de um lado e GTA V de outro, beleza? Depois passem lá. Então é isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau.